Olá, eu sou a Paneira Ziniz do blog Sapor Divino e mais um vídeo da nossa série Inside Line para você estar aprendendo um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Hoje é dia de falar de uma das harmonizações mais clássicas que existe. Acho que é uma das primeiras que os anófilos aprendem a harmonizar queijos e vinhos. Quem é que nunca recebeu em casa, os amigos, para uma noite de queijos e vinhos? E se não recebeu, pelo menos foi convidado. E se por acaso você ainda não participou de uma noite de queijos e vinhos, você não sabe o que você está perdendo. Existem muitas semelhanças entre esses dois alimentos, o queijo e o vinho. Além de serem produzidos há vários séculos, eles são influenciados pelo terroir, passam por um processo de fermentação, maturação e muitos deles também envelhecem. Os dois são produzidos em regiões que recebem classificações que são certificados de qualidades de origem, como AOC, DOC, DOP e etc. A coisa boa disso tudo é que existe uma enorme gama de queijos, assim como existe também uma enorme gama de vinhos, permitindo as mais diversas experiências e combinações, muitas que nos fazem apaixonar. Para fazermos harmonização entre queijos e vinhos, precisamos levar em consideração algumas regrinhas básicas que podem nos ajudar como ponto de partida para fazer uma prazerosa harmonização. Mas não esqueça, como eu sempre digo, além do bom senso, é muito importante considerar suas preferências pessoais. Então vamos às regrinhas básicas. Queijos mais frescos e cremosos combinam com vinhos leves de maior acidez. Quanto mais duro o queijo, mais o vinho deve ser encorpado. Queijos muito salgados ou ácidos conflitam com os taninos de vinhos potentes. O excesso de sal em contato com os taninos traz uma sensação metálica ao nosso paladar. Queijos com sabores intensos, como por exemplo os queijos azuis, fazem um belo par com os vinhos de sobremesa. Nesse caso, o contraste doce e salgado é o sucesso da harmonização na hora de escolher o seu vinho. Vamos dar então alguns exemplos agora dos queijos e dos vinhos que a gente pode harmonizar. Queijos frescos é a tipologia de queijos mais leves, como queijo minas, frescal, ou brie, mussarela de búfala, ricota, queijo coalho e etc. Combinam com vinhos brancos, leves e frescos, que tenham boa acidez e aromas frutados. A gente pode dar como exemplo um sauvignon blanc, um vermentino, verdicchio, falanguina. E se você gostar de espumantes, que tal um pró-seco? Queijos de média maturação. Podemos dar como exemplo cheddar, queijo prato, meia cura, emmental e etc. Para acompanhar esses queijos, vinhos tintos de corpo leve, frutados e frescos. Um merlot, sem que seja muito envelhecido, um marzemino, um valpolicella doc, um bardolino, um beijolet nouveau e etc. Queijos de longa maturação. São aqueles que eu chamo de queijos estajionados, que passam por um processo de envelhecimento. Como por exemplo, parmigiano origiano, um granapadano, um pecorino. Por apresentarem sabores fortes e uma longa persistência, se harmonizam bem com vinhos encorpados. Como um taurase, canonal, chianti, um brunello de montaltino, um barolo barbaresco. E se você gosta de espumante, que tal harmonizar com um espumante italiano, um francia corta brut? Que ele é produzido com um método clássico. Queijos azuis, como o Roquefort, o Stilton e o Gorgonzola, apresentam a característica de ter uma persistência muito prolongada. Se harmonizam bem com vinhos de sobremesa, fazendo o contraste entre o doce e o salgado. Podemos citar alguns vinhos passitos, que são vinhos de sobremesas italianos. Como por exemplo, um passito friulano piccoli, um moscato passito de panteleria. E até mesmo o famoso vinho de sobremesa francês, o Sauternes. E esse foi o nosso vídeo falando sobre essa harmonização clássica de queijos e vinhos. Se você tiver alguma dúvida, você deixa aqui escrito no comentário, aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem um vídeo por dia falando sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. E se você quiser fazer parte também da nossa lista VIP aqui, em algum lugar do vídeo vai ter o link. Ou então na descrição do texto, você vai lá, clica, coloca o seu e-mail. Você vai poder fazer o download do nosso e-book, os seis passos para se tornar um expert em vinhos. A gente está sempre com dicas no blog, aqui no canal e também na nossa iniciativa de enoturismo aqui na Itália. Eu te aguardo amanhã com mais um vídeo aqui do Inside Wine, para que você possa aprender rapidinho, um pouquinho, a cada dia, sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Tchau!